Me responda direto, sim ou não, meu querido trabalhador ou minha querida trabalhadora, você gostaria de ser minimamente respeitado, respeitada pelos nossos governantes e receber o seu abono salarial em dia? Fala para mim, você gostaria que agora, em 2023, você recebesse o abono salarial em dobro? Por quê? Porque estão te devendo o 2021. Tem abono salarial no base 2021 e no base 2022. E pagar o abono salarial no base 2021 é chover no molhado, porque o dinheiro já está reservado esse ano. Não pagou e eu já te expliquei por quê. E pagar o ano base 2022 em 2023 é uma questão de direito seu. Fala para mim, você gostaria de ter esse respeito, de se sentir enxergada? Principalmente agora que a Câmara dos Deputados aumentou o salário de ministros do STF, presidente da República, vice-presidente, ministros, deputados e senadores, vão ganhar quase R$ 50 mil por mês ao longo das suas atualizações, mais de 50%. No momento onde a gente está raspando o tacho para conseguir os R$ 600 para o Auxílio Brasil ou Bolsa Família, os caras estão aumentando 50% o salário deles. Fala para mim, você gostaria de ser minimamente respeitado? Então, eu acredito que sim. E é isso que a gente tem construído. A gente essa semana fez uma denúncia junto ao MPF e ela já está tramitando. Só que me falaram o seguinte, Giovanni, olha só, você sabe que o procurador-geral, poxa, o cara não fez nada no governo do Bolsonaro inteiro. Assim, a gente sabe que vai ter uma retranca aí. O que a gente pode fazer mais, Giovanni? E aí, gente, olha só, o que a gente vai fazer? A gente vai sim buscar junto à Defensoria Pública da União. Eu quero que vocês leiam isso daqui. Olha o que vocês estão lendo aí. DPU exige que pagamento de abono PIS-PASEP seja feito este ano. Sim, está aí, Defensoria Pública da União exige, entraram com a ação civil pública, exigindo que o governo federal pague o PIS-PASEP, o abono salarial, este ano. E olha, princípio da anualidade. Por quê? Artigo 239 da Constituição. Mas tem um porém, sabe de quando é isso? 16 de julho de 2015. Poxa, Giovanni, você está de brincadeira? Não, não estou de brincadeira. O que eu quero te mostrar é que quando as instituições têm dependência e coragem, elas fazem. Naquele momento era bater em cachorro morto. A Dilma já estava praticamente fora. O processo de impeachment estava prestes a ser aberto. Quem estava mandando no país era o Temer e o Eduardo Cunha. Aí, a DPU foi lá e ajuizou. Falou, olha, tem que pagar o abono salarial em dia. E por que não fazem isso agora? O que mudou de lá para cá? Deixem seus comentários aí. O que mudou a DPU de lá para cá? Então, vamos buscar a DPU, sim, para a gente fazer a nossa denúncia, para a gente viabilizar e buscar esse direito. E aí, está aqui, ó. Deixar de pagar um benefício devido anual, olha só, deixar de pagar um benefício anual devido em 2015, transferindo para 2016, viola o próprio conceito de anualidade. Está aí, gente. O que torna ilegal a resolução 748 do CODEFAT. O fundamento foi expresso na ação civil pública, protocolada pela defensoria. A gente não está aqui pedindo terreno na lua. Defensoria pública, você tem um dever, sim, de fazer isso. Então, a gente vai copiar e colar esse texto na nossa representação. E olha o que está aí, gente. DPU, por favor, vocês estão comigo? Fala, já estou terminando. Você está comigo 4 minutinhos, já quer ir embora, é porque você não quer exercer cidadania. Já estou terminando. DPU, por favor, receba essa denúncia em face do CODEFAT, pagamento do abono salarial em dia. Eu, cidadão brasileiro, que tenho direito ao recebimento do abono salarial, conforme estabelecido na Constituição, no artigo 239, venho denunciar crime contra a Constituição e contra o povo trabalhador desse país, cometido pelo CODEFAT Bolsonaro. E aí, aqui, olha só. Começo essa representação, começo essa representação indagando a própria DPU. O que aconteceu com vocês, DPU? A sua missão é defender o pobre e vulnerável. E nesses últimos 4 anos, não agem em favor do trabalhador, diferentemente do que fizeram em 2015, como pode ser visto aqui. E eu coloquei essa notícia que a gente acabou de ler. Acabou de ler. Deixando transparecer para a sociedade que passaram os últimos 4 anos sob o julgo de um governante, de um governante, em detrimento da própria sociedade. E pior, em detrimento dos mais pobres. Por favor, DPU, não me decepcione e cumpra a sua missão, o que lhe foi otorgada pela Constituição Federal, tomando as medidas judiciais cabíveis e urgentes, cabíveis, urgentes e necessárias neste momento. Essa parte aqui, gente, o restante da denúncia, da representação, todos já conhecem. O Codefat foi lá, alterou uma resolução para que no mesmo ano que eles... para que nesse ano eles publicassem um novo calendário de pagamento que não era a competência deles, violaram vários direitos aqui e jogaram a responsabilidade deles que tem dinheiro aqui para pagar para o governo seguinte. Então, vamos fazer assim. A gente vai entrar aqui, eu vou te dar o link, Defensoria Pública da União, tudo que tiver asterisco, por favor, você vai ter que colocar... é obrigado a preencher, tá bom? Nome, e-mail, CPF, Estado, cidade, tipo, gente, denúncia, tá? E esse textinho aqui, que só pode ter até 2 mil caracteres, já está pronto. É só você pegar, copiar e colar. Vou deixar no primeiro comentário fixado, tá? Desejo receber retorno, não clica aqui. Você vai colocar o código aqui e enviar. Acabou, finalizou. Finalizou e a gente vai criar aqui uma... sabe? Uma onda gigantesca de cidadania. Eu ainda acredito sim na Defensoria Pública da União. Acredito que tem defensores públicos lá competentes e corajosos que tenham a empatia e a sensibilidade de perceber que ilegalidades estão sendo cometidas e que, diante de tudo que está acontecendo, aumentos de salários para ministros do STF, presidente, deputados, senadores, está tudo aí, dinheiro para tudo quanto é lado. E o trabalhador que está com dinheiro reservado, a engrenagem fundamental da economia desse país não é respeitada. DPU, vamos lá. Cidadão, faça a sua parte. Cidadão sozinho não é cidadania. Tá? Precisamos. Giovanni, mas por que você não pode fazer uma ação civil pública? A Constituição, existem leis que limitam as pessoas que podem juizar ações civis públicas e eu sozinho não posso. Tá? Giovanni, mas se você fosse deputado ou senador, você poderia fazer. Mentira. eu estaria lá agora comemorando o meu Natal porque meu salário aumentou 50%. Deixa de ser bobo. Eu sei onde eu estou e eu estou muito bem aqui que é do teu lado, correndo atrás de cidadania. Beleza? Vamos junto? Ó, deixa nos comentários aí, coloca lá no grupo Telegram também. Feito, feito, feito. Enviado, enviado, cadastrado, cadastrado. Vambora, bombar lá na Defensoria Pública da União também. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. E assim, gente, você vai ficar aí sendo egoista? Não, Giovanni. Quando o base 2021 vai vir? Para mim, tá bom. Poxa, cara, trabalhador 2022 não vai receber, irmão. Tudo porque a gente está calado. Tu vai deixar isso? Cuidado, que o próximo a dançar pode ser você. Vamos juntos, pô. Vamos juntos. Cidadão sozinho não é cidadania. Beijo grande. Valeu. Tchau.